Olha isso, tudo branco a grama de pedrinha. Olha ali as pedrinhas. O que é isso? Vai dormir na barraca? Amor, faz chogueira. Cadê a lenha agora? Olha a situação, meu Deus. A blusa tá fácil, né? E aí, amor? Bril! Acabou já, hein? Ai, tomara que acabe logo. Já tô preparada. Que isso? É protetor. Ai, Jesus. Tô tremendo. Se liga nas boas-vindas. Bom dia. Bom dia. Bom, acordamos aqui agora, então, no Camping Monte Verde. Em Tamanducá e é pertinho ali, três, quatro quilômetros do centrinho de Monte Verde. É isso aí. E hoje tem uns passeios aí. Vamos ver se a gente sobe no platô. É, o pico lá do platô, o chapéu do bispo. Então vai rolar um trekking. E vai ter uma série de vídeos aí, porque a gente vai ficar aqui de quinta a domingo. Então vai ter quadriciclo, vai ter trekking, vai ter... O que mais vai ter? Vai ter o tour do camping, óbvio. Porque aqui, além de camping, tem chalé. É verdade. Então a gente vai mostrar tudo pra vocês. E com um ótimo custo benefício, né, amor? Sim, com certeza. E, pessoal, ganhar um presente aqui, né, amor? Camisetas. Olha, verdade. Esqueci de falar. Nossas camisetas. Mostra, amor. Aí. Olha lá. Show de bola. Mafa Confecções está produzindo pra gente os uniformes. Esse aqui é a primeira leva. Vai fazer outra aí pra gente ver se faz regata, enfim. Isso aí. Obrigado pelo presente aí. Tá legal, hein? Obrigada, Mafa. Obrigada, Má. Obrigada, Fá. Obrigado. Galera, acompanha os vídeos aí. Ah, a gente vai deixar na descrição aqui o camping, contato, informação, porque é show de bola e muito barato com café da manhã. Abraço. Ah, bora tomar café. E aí, galera? E aí? Bom, acabamos de estacionar aqui num ponto apropriado pra ir pra... Trilha do Platô. Trilha do Platô, Chapéu do Bispo e quem quiser também arriscar tem o pique selado. Pique selado, é isso aí. Pique selado, é isso aí. O mesmo lugar pra parar o carro pra ir pros três. E aí, então, agora nós vamos decidir pra onde nós vamos, né, amor? Isso. Nós já conhecemos a Pedra Redonda, vale a pena, super bonito. Estamos aqui de novo, mais um rolê com nossos amigos. Esse casal aventureiro. Fala, galera. Aventureiro mais ou menos. Depois a gente vai mostrar o acampamento deles. E aí, meu acampamento neles, tá? Abortaram a missão barraca. É bom que a noite nós vamos lá. A noite de barro também. Na lareira, tomar ovinho, passar frio que nada. Falou, galera. Acompanha o resto aí dessa trilha. Um abraço. Primeira entrada aqui agora, então, mirante do platô. Vamos lá. Chapéu do Bispo. i! Bom, chegamos aqui no que parece ser o fim. É a primeira pedra, deve ser o que, o platô? Acho que é o platô. Só que está muito nublado hoje, não dá para ver quase nada. E qualquer pico hoje aqui embolou. Muito bom. Esse era o pico do platô. Acesso gratuito, todos os picos aqui. E agora nós estamos indo aonde Deus me prepara. Eu não sei não, Rodrigão, desculpou isso. Também indo para o próximo pico, a hora que a gente descobriu o nome ou lembrar, a gente fala. Tchau. 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 Vamos lá. I've been all around the globe trying to protect your soul.